Eu quero guardar a promessa de Deus no meu coração E nesse pernola eu não vou reclamar, eu vou murmurar para não pecar contra o meu Deus Porque Satanás não sabe, aquilo que está escondido, ninguém sabe onde está escondido É assim não é? Tem pessoas que me revelam assim aqui Tu tem dinheiro escondido na tua casa, embaixo que guardado em sete chaves Eu quero ver que ele sabe, nem que eu tenho dinheiro Não sabe não Agora pega, acho que eu vou entrar, eu quero ver o tempo lá com a difícil, com o material De vez em quando eu gosto de brincar um pouquinho, eu brinquei aqui, não foi? Aleluia, Deus Mas ele puxou mais a mãe, tanto que a mãe é linda demais, não Obrigado, meu filho Louvado pela sua vida Aleluia, Deus Aqui é o tempo de cantar, chegou Glória a Deus Aqui é o tempo de cantar, chegou Eu quero ver o diabo saber o que está guardado no teu coração, eu quero ver Davi, seu guardeiro Eu escondia E não vou pecar contra o meu Deus não Tu fica de fora só me lançando seta, dá pra mim pecar Mas as promessas que ele me fez Estão guardadas no meu coração E já foi falado aqui nessa noite Não é da minha hora Mas na hora dele O meu lábio vai chegar Meu querido Davi, olha para os filhos dele Os homens que ficavam do lado dele ali Quando ele pedia qualquer coisa, os homens ia lá pegar uma água Quando aquele negócio é leque, é diabo, né É leque Mas não é a busca do leque-leque não Ainda tem crente cantando leque-leque É leque-leque? Leque-leque Tá amarrado Nada de leque-leque É leque-leque É leque-leque A leque-leque é a música A música Você vê que eu estou todo desligado Que nem sabe eu sei Eu só vejo que estava no sei o que lá Vamos deixar ele Eu não tenho a mão, sabe Amém? Davi Está escondilhado A Bíblia diz no Salmo 20, versículo 7 Uns confiam em Carlos Outros em Cavalos Agora pega essa Se você é imitador de Deus Como foi Davi Dê para a Bíblia 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 21 Paulo diz assim Sejam os meus imitadores Não vão me falar Isso é recobrado Eu quero imitar o senhor Esses cabelos brancos aí Dizem fidelidade com o meu Chegou até aqui Para a glória do Senhor 70 anos Um homem que serve a Deus Não vai ser a Deus Pode fazer isso Sedes os meus imitadores Como eu sou Dizem isso Glória a Deus Se você é o imitador de Davi Davi Não é todo Teve um dia que Davi Dançou tanto Parece que Davi Que Mikau ficou Por aqui com Davi Coxa, esse camarada parece que está até atribulado Ficou doido Ele dançando mesmo os profetas Os profetas Dizem que Davi dançando o rei Aposto que não é rei Não tem um trono Não tem um pouco Abulhantes de nada Quando a glória desce Até rei Eu estou preocupado com o rei Eu estou preocupado com tudo querido Eu estou preocupado em adorar o meu Senhor Quando o rei para a igreja não fica preocupado não, meu irmão Glória a Deus Vem para adorar A fila do nosso Deus Do nosso rei Sabe o senhor tem bem? A sua prova Glória a Deus Só ele Tem trono Que pode acertar Glória a Deus Tinha um trono abençoado e perdeu Ele morreu e perdoou 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 Ficou estéril Ele ficou estéril 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 Passou a mão percípio Mas glória a Jesus Mas depois morreu também Ninguém sabe se vai ser ressuscitado Logo na época de hoje Deus abençoe Então é isso que vai te declarar aqui Davi olhou Vou fechar aqui E depois nós vamos cantar dois polêmicos, amém? Glória a Deus Estou com vontade de cantar demais hoje Davi olhou e disse assim E quando eu conferir essas coisas Que eu falei aqui E quando estou precisando Não sei se vocês lembram da minha história Porque toda a história que o nome da mulher de Deus Está registrada A tua história, me diz o Senhor Está registrada lá na tua rua Deus está começando a escrever uma história tua Lá na tua rua Ei, presta atenção, tem mais Deus está escrevendo uma história tua No meio da tua família Glória a Deus Glória a Deus Deus está escrevendo a tua história No meio da sua igreja Glória a Deus Davi perguntou, vem cá, meus filhos Vocês conhecem a minha história Porque vocês Pega aquele cavalão bonito lá Bora sair para nós batalhar Na batalha, na guerra Calma aí Vocês têm uma confiança nisso Eu não venço com as guerras por causa desses cavalos fortes não Eu não venço com as guerras por causa desses cavalos Nesses carros não E nem por causa de vocês que são homens de guerra Que Deus que parou e escolheu Para vocês lutarem Não é por isso não Você é que não conhece a minha história não Eu era menino Talvez alguém tenha esquecido a história dele Só que se alguém esquecer a tua história Deus vai fazer eles relembrar Alô meu Deus Alô meu Deus Ah, tem quem passou uma návia Tem pessoas que te fez promessa E me diz o Senhor Eles vão ter que relembrar Aquilo que prometeu a você Para a bola de Deus Aí dali começa Vem cá, vem cá meus filhos Eu quero começar com vocês Na feira mesmo E aqui Eu era menino Um camarada chamado Golias Estava afrontando o exército de Deus E ele estava tudo no vale Vale é feira abaixo Sem querer sair para vir para o monte Para a guerra E eu me pontifiquei Eu não tinha uma lança Olha a história Eita glória Você vai dar uma glória a Deus Porque eu vou pagar a glória de mim Eu não tinha uma espada Eu era menino Saúl que era rei na época Queria me dar as suas vestes reais As suas armaduras As suas armas de greve Eu tentei usar Eu não uso a arma de ninguém não Usa a tua que Deus te deu Vai embora Onde é a sua arma? Glória a Deus Que verdade E aí Eu não consegui Ficar atrás deste salão E ele veio Da cima de mim Afrontando o Deus Ele afrontou o exército primeiro Só que eu falei Para as pessoas Que estavam lá Os meus irmãos Que estavam no exército No exército de Israel Que ele poderia Até afrontar O exército de Deus Mas o Deus de Israel Aquele de si Preciso Não afrontaria Verdade Alguém pode estar Até afrontando a você Mas o Deus Que você louva Que você adora Eles podem Assim afrontar Por tua causa Eles vão ter que Prostrar E dizer que Eu sou o Senhor A Deus E reconhecer Que Deus É na tua vida E ele veio ali Cheio de armas Cheio de mim De armas E eu fui no nome do Senhor E consegui vencer Glória a Deus Quando eu disse Olha eu te venço Quando vem comigo Amigo com espada Com lança Com escudo Mas eu vou a ti Em nome do Senhor Dos exércitos Eu não sei o que aconteceu Eu tinha uma pedrinha na mão E uma funda Um pató Vamos trazer para o dia da tarde E puxei Eu não tenho força para isso Aquela pedra foi na mesa De Golias Ele caiu Eu peguei uma espada De um soldado Que tinha A própria espada dele Tomei Cortei o pescoço dele E levei Para mostrar o Israel A cidade de Jerusalém Que nem tem A flota O Deus De Israel Que não implica Exalta Pedir Em nome do Senhor Deus 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 Perdeu Ele 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 E Ele Ele nação, o Deus nosso dono, ele não precisa de arma, e Davi tinha usado esse erro, quando Davi um dia chegou lá e disse, olha, hoje essa congregação saberá que o senhor salva, não com lança nem com espada, porque do senhor é a guerra, e hoje ele nos livrará da mão do senhor, essa guerra que o senhor manda dizer o senhor para ti, não é tua, é tua, e não pensa que ele está calado, que ele não está vendo, ele está trabalhando por essa guerra, por essa colégia, se acredita nisso, pode glorificar, pode jantar, pode conhecer.